No Rio de Janeiro, os candidatos à presidência para as eleições desse ano apostaram em alianças políticas com outros partidos. No último domingo, o prefeito do município, Eduardo Paes, do PSD, recebeu o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no ato o Rio Abraça, na quadra da escola de samba Portela, na zona norte da cidade. Paes reafirmou seu apoio ao ex-presidente e declarou para as milhares de pessoas presentes a importância de Lula vencer já no primeiro turno. Em todo o país, Lula conseguiu reunir a maior aliança de sua história com nove partidos de apoio. O PSB, PCdoB, PV, PSOL, Rede, Solidariedade, Avante e Agir. O ex-presidente apoia o candidato Marcelo Freixo, do PSB, para o governo do Rio. A gente tem uma pessoa que é o que tem de melhor no Rio de Janeiro para governar, para se preocupar com o povo trabalhador, para se preocupar com o transporte, para se preocupar com a saúde, para se preocupar com a educação. E esse nome, vocês sabem, é o companheiro Marcelo Freixo. Já o candidato Jair Bolsonaro, do PL, segundo nas pesquisas de intenção de voto, conseguiu costurar alianças com apenas dois partidos para sua campanha de reeleição, o PP e o Republicanos. As legendas fazem parte do chamado Centrão. Olha só, o Centrão é o nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, fui do então PFL, rotulado Centrão como algo pejorativo, algo danoso da nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá. No Rio de Janeiro, as três siglas de apoio ao Bolsonaro estão alinhadas. Apesar disso, o candidato Cláudio Castro, que disputa a reeleição ao governo e é do mesmo partido que o atual presidente, tem evitado falar de Jair em suas ações de campanha. O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, tem apoiado o candidato da mesma legenda ao governo do Rio, Rodrigo Neves. Recentemente, Ciro afirmou não acreditar mais em alianças com outros partidos. Eu vim pedir a todos e a todas, a cada um e a cada uma dos meus irmãos que estão aqui, mas pelo fio do coração, pedir a todo o povo do Rio de Janeiro e a todo o povo brasileiro, uma ajuda para a gente mudar o Brasil. Ao todo, no estado do Rio, terceiro maior colégio eleitoral do país, oito candidatos disputam a eleição para o governo. Obrigado.